Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje estamos aí para fazer um vídeo um pouco diferente. Bom galera, hoje eu queria fazer com vocês o meu top 7 dos melhores controles de todos os tempos, os controles para jogos de videogame, a minha modesta opinião. Bom, eu tenho ouvido e visto por aí algumas pessoas fazendo esse tipo de vídeo e dando as suas opiniões, então eu queria deixar também registrada aqui a minha opinião, a minha opinião pessoal. Bom, eu sou um cara que já joguei praticamente quase todos os videogames que existiram, deixando assim de lado, claro, alguns menos conhecidos, aqueles mais raros, mas assim, os principais consoles que apareceram no mercado, eu tive o prazer de jogar. Então eu joguei em todos, que você imaginar aí. Bom, mas aí eu queria falar sobre os controles de videogame, os controles feitos para os consoles, daqueles que eu achei mais legal, aqueles que tem a melhor pegada, aqueles que tem as inovações mais legais, os que tem os melhores direcionais, né, os analógicos, essas coisas todas, né, aqueles que eu considero os melhores, né, para a sua época, né. Até hoje você joga com eles e ainda sente, além da nostalgia, uma precisão, um trabalho de qualidade nesses controles. Então eu queria compartilhar essa minha opinião com vocês. Espero que vocês gostem, deixando claro, né, que é apenas a minha opinião. Não precisa o pessoal ficar brigando por causa disso, né. Então, espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, deixem aí nos comentários também, deixem a opinião de vocês também, para a gente poder trocar uma ideia, né. Claro, com toda a educação, né, com todo o respeito um pelo outro aí também. Tá ok, galera? Então vamos lá, galera, vamos lá. Bom, o sétimo lugar para mim, qual seria? Bom, eu sou um cara, né, que, como eu falei no começo do vídeo, sou um cara mais antigo, então eu joguei vários consoles antigos, né. Eu jogo alguns deles até hoje e um dos que eu mais gostei, né, assim que eu tenho uma grande lembrança e que até hoje, jogando, assim, hoje em dia também, a gente vê que o controle é bom. Ele tem alguns problemas, mas é um controle que, para a sua época, era extremamente inovador. E é esse controle. Galera, eu estou falando do controle do Atari 2600. Bom, a galera, alguns podem reclamar, falar, pô, mas o controle do Atari só tem um direcional, só tem um botão. Então, é, rapaziada, mas ele é um controle extremamente eficaz para os jogos da sua época, né, que não usavam tantos recursos quanto os de hoje. Era perfeitamente aceitável, porque não existiam muitas funções, a maioria dos jogos não usavam muitas funções. É claro, existia um ou outro que fazia uso de mais botões, aí precisava fazer um malabarismo enorme, às vezes até usando dois controles desse para poder jogar ao mesmo tempo, para poder jogar o jogo, como acho que a Caçadores da Arca Perdida, ele usa os dois controles, né. E você tem que usar com as duas coisas, duas mãos, nunca consegui jogar aquilo direito. Mas, para a maioria dos jogos, como River Raid, Enduro, tudo mais, é perfeitamente normal e funciona muito bem. E vou falar, o controle do Atari, qual era o charme dele? É porque ele tentava trazer para a palma da sua mão a precisão, né, aquele gosto, aquela coisa gostosa dos arcades. É como um pequeno arcade na palma da sua mão. Muito bom de jogar, a maioria dos jogos funcionava muito bem, e não era necessário mais do que um botão e um direcional para a gente conseguir se divertir. E ele fazia isso muito bem. E além da nostalgia, jogando ele hoje, né, ele é um controle um pouco frágil, é verdade. Ele tem que ter muito cuidado com essa alma do controle que fica ali dentro, né. Um bastão branco que segura essa haste aqui, e ela é feita de plástico, e ela quebra com muita facilidade se você fizer muito esforço. Mas se você jogar normalmente, é um controle que tem até uma certa durabilidade, mas tem que ter um certo cuidado. Mas ele é muito preciso, ele é muito bom de jogar. Você jamais perde sentindo que o controle é mal feito, mas não, o erro, geralmente você sente que o erro foi seu, não do controle, né. E ele tem uma boa precisão, uma pegada excelente. Cara, e eu gosto pra caramba desse controle, por isso ele é meu sétimo lugar. Bom, um sexto colocado, muita gente vai reclamar, já tô até vendo, cara. Porque muita gente adora esse controle. Eu particularmente gosto dele também, mas eu não consegui achar uma posição melhor pra ele. Dentro daquilo que eu gostava, né, da época e tudo mais. Mas é um controle que é inovador também pra sua época, trouxe algumas novidades. E ele é o meu sexto lugar. Eu tô falando do controle do Super Nintendo, o controle padrão do Super Nintendo. Não é tão anatômico quanto outros controles, porque parece que falta alguma coisa aqui pra dar uma pegada melhor nele. O outro problema que sempre me incomodou foi o fato dele ter apenas quatro botões aqui embaixo. Tudo bem que pra sua época, o Mega Drive tinha três, né, quando foi lançado. E esse trouxe até muito mais botões, né. Inclusive os LR, né, aqui em cima que usavam em jogos como o F0. Eram bem usados pra poder fazer a curva e tudo mais. E tinha toda essa inovação, né, em outros jogos também, né, como Pilotwings e tantos outros, né. Trouxe essa inovação dos gatilhos aqui atrás, né. Na verdade não são gatilhos, são apenas botões, né. Mas é bem interessante, ele tem uma pegada boa. O direcional dele é muito bom. Apesar de que eu sempre achei muito duro o direcional do Super Nintendo. E isso aí, esses problemas se mostram em jogos como Street Fighter, né, Fatal Fury. Outros jogos de luta, porque você vai sentir uma certa diferença. Por isso o pessoal tem aquela... aquele meme, né, que o pessoal bota a camisa no controle, né. Justamente por quê? Porque o controle do direcional do Super Nintendo é meio duro mesmo. Então aquilo ali cansava, machucava o dedo da gente. Então o cara usava a camisa ali pra dar uma melhorada ali na sensação pra não machucar tanto o dedo. Mas é um controle bom, os botões dele tem uma certa rigidez até aceitável e tudo mais. E tem uma pegadinha boa, apesar de que faltaram algumas coisas aqui mais ergonômicas, né. Pra ficar um pouco melhor o controle aqui, esse acabamento lateral. E por isso o pessoal chama até de controle de osso de cachorro. Mas é um bom controle, eu gosto de jogar nele, né, cara. O grande problema dele não ter seis botões aqui embaixo se tornou muito evidente em jogos de luta como Street Fighter, né. Porque aí você era obrigado a jogar lá pra cima, né, nos botões lá aqui em cima. Pelo menos pra mim acontecia isso, né. É porque no padrão, o soco forte e o chute forte ficam aqui em cima. E aqui fica o fraco, os botões fracos, né, e os médios. Então eu nunca consegui jogar assim. Eu sempre botava os fortes aqui no canto e os fracos aqui. E jogava os médios lá pra cima. E é assim que eu conseguia jogar Street Fighter 2 no Super Nintendo, né. Mas isso aí, você praticamente não utilizava dois botões, né. Então isso aí trouxe alguns problemas para os jogos de luta. Mas é um controle bom, tem uma boa pegada. Esse padrão, esse layout acabou sendo adotado pela maioria dos controles que vieram anos depois, né. Como do Xbox, do Playstation, né. E do Dreamcast, né, também, né. Com quatro botões embaixo, gatilhos em cima, né. Então é mais ou menos esse padrão, né. O Select Start aqui um do lado do outro, né. Só foi acrescido os analógicos, né. Bom, mas basicamente é isso. É um bom controle, eu gosto dele e ele tá no meu sexto lugar. Bom, galera, o meu quinto lugar é um controle que é um pouquinho controverso também. Mas eu tenho certeza que a galera que jogou, que conhece esse controle, com certeza vai também dar a sua opinião positiva sobre esse controle, né. É um controle que eu gosto bastante, sempre gostei dele, né. E torço aqui pra gente ver que ele é o meu quinto lugar. É o controle S, o modelo S, do primeiro Xbox, do Xbox Caixotão. Bom, esse controle aqui, como vocês verem, ele é o segundo modelo que saiu para o Xbox. O primeiro era aquele grandão, né, aquele, o Duke, né, que é horrível. Aquele controle horroroso, cara. Ele tem uma pegada horrível, ele é pesado, ele é ruim de mexer. Os botões são tortos aqui, eles são meio, meio curvados pro lado. Então você não tem uma, você não sabe, às vezes, muito bem onde o seu dedo tá apertando. É meio ruim ele. E aqui no controle S, que é essa revisão desse controle, ele é menor, ele é mais leve. O direcional de cruz dele é muito preciso, é muito bom pra jogos de luta. Os analógicos dele, eles têm uma certa rigidez, né, adequada. Eles não são tão moles quanto o do Playstation, por exemplo. Eles são um pouco mais rígidos. Ele tem também esses gatilhos aqui, analógicos também, como eram os do Dreamcast e do Sega Saturn. Então, aqui já começou de verdade, né, cara, esse padrão que a gente conhece até hoje, com gatilhos analógicos. Que são usados pra quê? Pra jogos de corrida, né, cara. Então o jogo sente a pressão do seu dedo. É uma coisa nova, que não existia na época, né. Claro, o Saturno já tinha trazido isso, o Dreamcast também. Mas pra maioria das pessoas, elas não tinham experimentado essa sensação, né. De verdade. O Saturno teve pouquíssimos jogos que utilizavam os gatilhos analógicos, né. O Dreamcast também teve, não tantos assim, até porque o videogame teve uma vida curta. Mas foi no Xbox que realmente tivemos a execução dessa ideia fortemente, né. Tem grandes títulos, como Need for Speed e tantos outros, né, da série Forza, Gotham e tantos outros, né. Jogos mainstream. Então ficou muito legal. É um controle que eu gosto pra caramba. Ele tem dois slots aqui pra memory card. O outro também pode botar dois memory card ou então aquele comunicador, headset. Então é um controle muito bom, cara. Ele tem o Select Start D aqui do lado, né. Na verdade é a Back Start, né. E tem o botão preto e o branco aqui, formalizando seis botões aqui. Mas, na verdade, pra usar como botão de controle de seis botões, esse preto e branco deveriam estar aqui do lado, né. Pra poder usar em jogos de luta. Então praticamente fica meio que inutilizado aqui, como acontece no Super Nintendo lá com os botões lá em cima, né. Mas é um bom controle, bom pra jogos 3D, bom pra jogos 2D. E eu gosto pra caramba dele. Por isso ele tá aqui no quinto lugar. Bom, tamo chegando aí no quarto lugar, né. O nosso quarto colocado. Bom, o quarto colocado é um controle que é meio estranho, a verdade. Mas é um controle que eu vou falar pra vocês. Ou seja, ele funciona muito bem. Pra proposta que ele foi criado, ele funciona muito bem. Eu tô falando do controle do Nintendo Wii. É verdade. O controle, o emote, né. Com o Nunchuk. Essa combinação aqui é excelente, né, cara. Ele tem uma precisão muito boa. Esse analógico dele é excelente. Você gosta de rodar ele aqui. Você gosta de andar usando isso aqui. A precisão também do sensor de movimento dele é muito boa. Esse infravermelho dele também, cara. Ele tem uma precisão incrível, cara. E, cara, quando você joga jogos como Mario Kart, que você joga com um controle assim, e tem que ir fazendo curvas assim, é inacreditável a precisão que esse controle proporciona, cara. E apesar da esquisitice, né, e parecer muito esquisito pra maioria das pessoas, ele é um controle que funciona muito bem. Funciona na maioria dos jogos. E é impressionante a criatividade dos criadores dos jogos quando utilizaram isso aqui. Por exemplo, da Nintendo, quando fez aquele Wii Sports, né. Até jogo de arco e flecha, cara. Inclusive, eu fiz até vídeo quando eu joguei esse jogo aqui. Cara, ele ficou sensacional, cara. É sensacional a precisão. Ele tem, inclusive, pouca gente sabe, né, tem um alto-falante. E esse alto-falante, ele sai sons por aqui. Então, dependendo, por exemplo, nesse jogo de arco e flecha, você ouve o arco esticando aqui, né. É demais, cara. Eu joguei recentemente aquele jogo Calling, né, do Nintendo Wii. E o jogo liga pra você e você também pode ouvir a assombração falando com você por esse microfone. Cara, é incrível, cara. É incrível mesmo. Então, quer dizer, e pra jogos de luta, digamos, por exemplo. Temos também coletâneos que saíram pra eles, como o King of Fighters e tudo mais. E apesar da ausência de botões, né, a gente tem o B aqui atrás, o A aqui na frente. E tem o botão 1 e 2 aqui. Então, somando quatro botões principais. Pra jogos de luta, fica um pouco estranho. Mas você até que se acostuma depois de um tempo, né. E o direcional dele é muito bom. Bom, pra quem não gosta, assim, pra jogos de luta, né, tem a opção também do controle do Wii clássico também, que serve pra esses jogos, né. E também é interessante. Mas o legal de tudo é você tentar jogar todo e qualquer jogo do Wii com esse controle. Aí sim você vai ver a diversão que esse console consegue proporcionar. Eu recomendo, apesar de ter, e eu ter, né, o controle clássico do Wii pra alguns jogos que uso, principalmente pra jogar jogos de Gamecube. Mas eu prefiro jogar todo e qualquer jogo, até os jogos de luta, com esse aqui. Eu recomendo que você jogue, porque é uma experiência diferente. Você vai jogar os jogos de uma maneira que você nunca jogou. E eu recomendo demais. É bem interessante mesmo. Por isso que ele tá aqui no nosso quarto lugar. Bom, e estamos chegando aí no final, né, na nossa lista aí. Já estamos chegando aí no fim. Bom, o terceiro colocado é um outro controle que eu também gosto pra caramba. E, cara, continuando, né, assim, a linhagem do Xbox, o terceiro lugar não poderia ser outro a não ser o controle do Xbox One. Cara, esse aqui é um dos melhores controles que já foram feitos, que já existiram. Se você não conhece, eu recomendo que você experimente. O direcional dele de cruz é excelente. Eu jogo Killer Instinct com ele. Cara, eu faço tudo com isso aqui. O controle do Xbox 360 é muito bom. Inclusive, muito parecido com ele. Porém, os analógicos desse aqui são melhores. O direcional de cruz é infinitamente melhor do que o do Xbox 360. Porque ele é mais baixo. O do Xbox 360 é mais alto. E meio estranho. Você não parece que não consegue. Tem muita gente que nem consegue fazer direito os 6, os Roryugas, naquele controle. Eu conheço colegas que jogam jogos de luta, como o Street Fighter 4, com o direcional analógico no 360. Esse problema você não vai ter com o controle do Xbox One, o que ele é extremamente preciso. Outra coisa legal é que ele manteve também o lance dos gatilhos com os botões, que eram algo que funcionava muito bem no Xbox 360 e foi mantido nele, né? Puxa assim como os botões e tudo mais. Ele tem também o lance da vibração individual para os gatilhos. Então, digamos, num jogo como Forza, quando você faz uma curva meio fechada e cantando pneu, você sente o botão tremendo do lado onde o carro está fazendo mais pressão. Dá para entender? Então, quer dizer, você às vezes está acelerando para um lado aqui e está fazendo mais pressão aqui, cantando pneu, você vai sentir a precisão aqui, a trepidação desse lado do controle aqui. Uma coisa assim bem gradual, muito maneiro e eu acho extremamente demais, cara. É um controle muito preciso, ele tem compatibilidade com o Windows, né? Então você pode usar ele para jogar seus jogos de PC. Inclusive, a maioria das pessoas tem optado por esse controle e não são poucas as pessoas que consideram esse controle um dos melhores controles que elas já jogaram. Entendeu? É um controle bastante preciso, é um controle muito bom, ele tem uma pegada ótima. Muita gente fala, ah, mas é a pilha, não sei, cara. Uma das melhores coisas que tem é ele ser a pilha. Você, cara, você pode usar pilhas recarregadas nele. Essa pilha aqui da Sony, por exemplo, que é a que eu uso, cara, ela dura facilmente aí jogando muito, uma semana. Uma semana, você carrega isso aqui e vai ficar uma semana jogando com o seu videogame. Sem problema nenhum, isso jogando muito. Se você jogar pouco, ela dura até um mês. Não estou brincando, essa pilha nova aqui da Sony, essa daqui, não sei se vocês vão conseguir ver, essa pilha é muito boa, a Cycle Energy. Cycle Energy da Sony. É uma pilha excelente, ela dura muito. Você carrega ela, claro, com o tempo ela vai perdendo a carga, já com essa não durar tanto. Mas pra você ver, essa pilha tem mais de um ano. Cara, e eu tranquilamente jogo aí uma semana antes de carregar de novo. Então quer dizer, você tá lá na tua jogatina, a pilha ficou fraca, beleza. Pum, você pega. Geralmente o pacote vem com quatro pilhas, né? Então, uma sempre vai estar, um par sempre vai estar carregado, se não tiver, você deixa carregando. Então, acabou a pilha desse, você troca, vai lá, bota a pilha nova e bota essas pra carregar. Então, a melhor coisa, você nunca vai ficar precisando jogar com fio. Como é o caso, como acontece no controle do Playstation, né? Do Playstation 4, né? Que a bateria dura bem pouco, e você é obrigado a jogar o quê? Com fio, quando acaba a bateria. Você não vai jogar apenas três horas. Às vezes você tá ali na empolgação do jogo, quer jogar mais tempo e acabou a bateria. O que você faz? Ou troca de controle pra um controle carregado, né? Que é bem mais caro do que comprar uma pilha recarregada, né? Então, é muito mais prático isso aqui. Você tem a opção também de comprar bateria recarregada. Você pode botar bateria recarregada nesse controle também, que também não é tão caro. Ou pode jogar até com fio também. Você pode ligar o fio direto com o cabo USB no videogame e jogar sem pilhas também. É opção do usuário. Quer dizer, ele te dá várias opções de uso. Então, é um controle muito bom até, por isso ele é bem prático, vale muito a pena, entendeu? E eu recomendo demais. Muito bom esse controle. Bom, a medalha de prata vai pra um dos meus controles favoritos de todos os tempos. E eu tenho certeza que de muita gente também. Eu tô falando do controle do Mega Drive. O controle de seis botões. É bem verdade que esse não é o modelo original do controle do Mega Drive. O modelo original seria o controle de três botões. Que eu tenho também. Veio até no meu novo Mega Drive da Tectoy. Mas esse controle aqui, cara, parece que foi feito pelos deuses, cara. Esse controle tem um direcional extremamente macio. Ele é muito fácil de fazer. Jogar jogos de luta com ele. Fazer especiais e outras coisas mais. Os botões. Pelo menos esse modelo aqui preto. Que é o original, né? Direitinho mesmo. Foi o primeiro modelo original que eu comprei. E ele tem uma rigidez, cara, gostoso demais apertar esse botão. Os botões são um pouquinho pequenos realmente. Talvez a minha maior reclamação seja que os botões sejam muito pequenininhos. E talvez por alguém que tenha uma mão muito grande, dedos muito grandes, Talvez seja um pouco desconfortável. Mas se você tem uma mão mediana, como a minha, assim, ou pequena, Cara, esse é um dos melhores controles de todos, com certeza. Além dele ter os seis botões em linha, né? O que torna ele perfeito pra jogos de luta, como Street Fighter e Mortal Kombat. Porque o layout fica igual ao do arcade. Você não precisa fazer configuração alguma. Você tem fraco, médio e forte aqui, né? No caso do Street Fighter. E no Mortal Kombat você tem aqui os dois fracos embaixo. Os dois fortes em cima. E no meio a defesa e em cima a corrida, cara. É a configuração do arcade na sua mão aqui, ó. Então quer dizer, é muito bom. É um controle que funciona muito bem. Ele apesar de... Pô, digamos aí, deve ter mais de 20 anos, né? Esse controle. E ele ainda tá muito bem, cara. Nunca me deu problema algum. Ele ainda tem o botãozinho mod aqui, porque tem alguns jogos, né? Poucos jogos de Mega Drive tem incompatibilidade com esse controle. Então você tem que dar o boot no jogo antes de ligar o jogo, né? Os jogos que dão problemas com ele. Você segura esse botão mod e liga o videogame com o jogo já no slot. E ele vai se transformar apenas no controle de três botões. Ele vai reconhecer apenas os três botões de baixo. Os X, Y e Z não vão ser reconhecidos. Então ele vira um controle de três botões. Então ele se torna compatível com todo e qualquer jogo da biblioteca do Mega Drive. Eu recomendo demais. Mas é um controle excelente. Tanto pra jogos de luta, quanto pra jogos de aventura. Ele tem uma precisão incrível. A rigidez dos botões. Cara, é um controle maravilhoso de jogar. Ele tem uma pegada ótima. Eu considero ele muito melhor do que o do Super Nintendo. E eu gosto demais desse controle. Tenho certeza que muita gente gosta dele demais também. O meu, inclusive... Tem até um extensor aqui, ó. Como vocês viram. Eu tô ligado no extensor. Por quê? Pra aumentar o fio dele. O fio dele não é pequeno. É bem até grande. Mas, tipo assim, a distância da minha TV, né. Pro console ali. O console pro meu sofá. É um pouco grande. Então ele ficava meio esticado. Então eu comprei, assim, esse extensor, né. E pode ser usado também no controle do Master System. Do Atari também, né. Esse extensor. E é muito útil, cara. Pô, muito bacana. É um controle sensacional. Ele teve diversos modelos, né. Eu tenho, inclusive... Eu tinha o branco. Eu tenho o cinza, né. O cinza, ele é um pouco duro. O cinza, ele é um pouquinho duro. E o branco, ele não tem o mod. Entendeu? Mas esse preto aqui é o melhor controle do Mega Drive que eu conheço. Eu que já experimentei vários. Posso dizer com certeza que esse aqui é o melhor controle do Mega Drive. E um dos melhores que eu já joguei na minha vida. Por isso ele é o segundo lugar. Bom, galera. Chegamos ao primeiro colocado. Ah, difícil, né. Uma escolha difícil. Mas até que pra mim não foi tanto. Foi uma escolha meio que óbvia. E eu já sabia quem seria o primeiro lugar desde antes de fazer esse vídeo. E eu tô falando do controle 3D do Sega Saturn. Esse sim. Cara, pra mim é até hoje o melhor controle já criado que eu já joguei toda a minha vida. Bom, pra começo de conversa ele tem enquanto botão analógico. São poucos jogos que fazem uso dele. É bem verdade. São jogos específicos como NICE. E outros jogos de corrida em 3D que usam ele. E alguns outros jogos de aventura que também fazem uso dele. Ele tem também gatilhos analógicos. Assim como o Xbox e o Dreamcast. Então você vê aqui, ó. Ele já tinha. Pra você ver como é que a Sega foi inovadora. Ela já pensou isso lá na frente. E esse botão analógico aqui. Os gatilhos analógicos. Funcionam em jogos de corrida. Alguns deles, né. Pelo menos. Sega Tour de Car. O Need for Speed japonês. Daytona USA Championship Circuit Edition. Então tem alguns jogos que funcionam aí. O analógico é muito bom. Ele tem uma cavidade. Ele é meio côncavo pra dentro. Então o seu dedo encaixa diretamente nele. Alguns controles, eles tem a concavidade pra cima. Como o do Dreamcast. E eu acho isso muito ruim. Porque o seu dedo escorrega. Isso não acontece com o controle de Saturno. O seu dedo casa aqui em cima. Direitinho. Ele encaixa aqui em cima. E você joga perfeitamente. Em jogos comunais. E outros aí. Como o Burning Hunter. Você vê a precisão desse controle. Muito bom. O direcional de cruz dele. É o melhor de todos que eu já joguei. Pra jogos de luta. Não existe controle melhor na face da terra. Esse é o melhor direcional de todos os tempos. É impressionante. Aqui também temos seis botões. Como o Mega Drive. O padrão estabelecido pelo Mega Drive. Sendo que os botões são maiores. Como vocês podem ver aqui. Ele encaixa até em mãos maiores. Outra coisa que ele tem melhor do que o do Mega Drive. É também a pegada. Vocês veem que o controle encaixa na mão aqui. Ele tem grips aqui. Coisa pra você agarrar aqui. Você agarra a mão aqui direitinho. E ele encaixa perfeitamente na sua mão. Quer dizer. É muito confortável de jogar. É um controle muito bom. O fio dele destaca. Uma coisa nova aqui. Que a Cega criou. Pra você. Se caso que abre o fio. Você só precisava trocar. Esse encaixa aqui. E você estava com um controle novo de novo. É muito prático. Poderiam ter criado algum sistema. De infravermelho. Pra deixar o controle sem fio. Acho que teria sido interessantíssimo. Vou até pesquisar isso. De repente. Se alguém criou algum tipo de Home Bril. Pra isso aqui. Pra usar isso aqui como um controle sem fio. Seria sensacional. Seria perfeito. Que aí seria realmente perfeito. Bom. O controle do Saturno. Tem gente que não gosta muito desse. Tem gente que prefere o outro modelo. Que é esse aqui. O controle. É anterior ao 3D. Que também é muito bom. Ele é bem parecido com o Mega Drive. Se você for parar pra olhar. O direcional é tão bom quanto do 3D. Os botões também são em linha. Seis botões em linha. Então você tem aqui toda a pegada do arcade. Tem mais os LRs. Sendo que esses daqui não são analógicos. Porque esse controle não é analógico. Então é tudo aqui normal. Tudo mais ou menos normal. Como era o do Super Nintendo. Tudo mais. Mas eu prefiro o 3D. Porque ele é mais completo. Eu particularmente sinto que o controle 3D. É um controle mais moderno. É um controle mais perfeito. É um controle mais completo. Do que o outro modelo. Do Saturno. Que muita gente as vezes prefere. Eu particularmente prefiro esse controle. Eu tenho dois deles. Tem o branco. Que é esse aqui. E tem o preto. Que vocês já devem ter visto nos meus vídeos. Então eu gosto muito deles. Eu peguei o branco aqui. Pra poder aparecer melhor aqui no vídeo. Pra vocês poderem enxergar melhor. Então é isso aí. Que eu queria compartilhar com vocês. A minha opinião. É apenas a minha opinião. Nada de mais. Eu queria pedir desculpa a vocês. Porque com certeza vai ter gente reclamando. Poxa. Mas por que não tem o controle do Playstation? Por que não tem? Você não gosta do controle do Playstation? Eu sei que tem muita gente que gosta desse controle. Esse aqui é o do Playstation 3. Como vocês veem. Ele tem também gatilhos analógicos. Porém. Eles são meio. Não encaixam direito. Normalmente aqui. O controle do Play 4. Ele já tem um grip melhor. Pra encaixar os dedos ali. E tudo mais. Tem o tout aqui na frente. Mas particularmente. Eu não gosto muito do controle do Play. Principalmente pelo seu direcional. De cruz. Que eu não consigo jogar muito bem. Nesse controle direcional. Não acho ele bom. E também não gosto desses. Analógicos um do lado do outro. Meus dedos embaraçam aqui. Quando você joga um jogo de tiro. Aqui ó. Os dedos embaraçam. Tem muita gente que não sabe. Por que o controle do Xbox. É daquele jeito. É lá em cima. E outro lá embaixo. Justamente pra não acontecer isso aqui ó. Quando você tá jogando. Pra você não embaralhar os dedos aqui ó. É pra ficar um distante do outro. Entendeu? E aqui no caso do Playstation fica. Isso me incomoda. Porque os dedos as vezes batem um no outro aqui. E não fica muito legal. Pra mim pelo menos né. Mas isso é só a minha opinião. Tá bom? Então eu queria deixar aí o espaço. Pra vocês agora dizerem também nos comentários. A opinião de vocês. Quais são os melhores controles que vocês já jogaram. Quais suas opiniões. Tá bom? Vamos trocar essa ideia aí. Com respeito. Com educação. Tá bom? E vamos trocar essa ideia aí. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se você curtiu. Deixe seu like. Se não tá inscrito no canal. Se inscreva também. Tá ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho